Música Hoje vamos conhecer um pouco da história do judô, uma modalidade olímpica e paralímpica que estará presente nos Jogos Rio 2016. Vitor Penauber, atleta do time Brasil, explica pra gente como surgiu esse esporte. Autocontrole, elevação espiritual, autoconhecimento. Se você pensa que eu vim falar de alguma atividade zen, você tá muito enganado. Em 1882, lá no Japão, um professor chamado Jigoro Kano resolveu aproveitar algumas técnicas de uma arte marcial chamada Jujutsu e juntar com técnicas de outras lutas. Assim, ele criou o judô, que significa caminho suave, porque utiliza o ataque do adversário como alavanca pra você dar o golpe. O judô é o esporte que traz o teu fortalecimento físico, mental e espiritual. Peraí, peraí, gente. É muita informação. Editor, dá uma mãozinha aí, vai. Você vai ver o Vitor Penauber, o brasileiro que super quer brigar por medalha aqui no Rio? Sou eu. Valeu, editor. Quer dizer então que o judô vem do jiu-jitsu, que é tipo o pai do jiu-jitsu brasileiro? Ele veio do jiu-jitsu, que era uma luta muito antiga no Japão. E aí o professor Jigoro Kano criou o judô com uma forma de arte não mortal. Mas a gente diz que o jiu-jitsu e o judô podem ser considerados lutas irmãs. Vieram do mesmo pai, vamos dizer assim. Você consegue ter autocontrole pensando que você pode estar lutando por medalha? Tem que ter, não tem jeito, né? A gente quando entra naquele quadradinho só vai sair um vencedor. Mas o que realmente faz diferença é esse controle emocional que a gente tem que ter durante uma luta. Como é que você está se preparando para a classificação para os jogos? Vai ser definida a vaga no 1º de junho. E quem estiver à frente nesse ranking mundial entre os brasileiros conquista a vaga. Hoje eu estou em 4º lugar no ranking mundial. Então acho que eu estou numa posição bastante boa. Estou muito confiante para chegar aos jogos e bastante animado. Já vamos ficar de pé? Vamos embora. Então vamos. Eu não vim de kimono à toa. Você me ensina um golpe? Eita, Giovana! Ai, tá bom, tá bom, meu braço. Já chega de toa, chega, chega. Você leva jeito para isso, viu? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Ih, o que é aquele moçego amarelo ali? Beijinho no ombro de touro. Beijinho no ombro de touro.